Basta alguém achar que não gosta da presidenta, ela tem de ter cometido crime de responsabilidade. Como eu não tenho conta do exterior, como eu jamais utilizei recurso público em causa própria, nunca empolcei dinheiro do povo brasileiro, não recebi propina e nunca fui acusada de corrupção, eles tiveram que inventar um crime. Qual é o crime que eles inventaram? Como estava difícil, muito difícil achar um crime, eles começaram dizendo que eram seis decretos, seis decretos. Eu, em 2015, fiz seis decretos chamados de suplementação. O Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2001, fez 111 decretos de suplementação. Para ele, não era golpe, não era nenhum golpe nas contas públicas. Para mim, é golpe nas contas públicas. Então, vejam vocês, dois pesos e duas medidas.